A CIDADE NO BRASIL 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 ADORAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Canta Nossa baila Nossa canta Aleluia Nos adoramos Mãe Nos adoramos Mãe Nos adoramos Mãe Nos adoramos Nos adoramos Aleluia 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 Amo merecendo o honor e glória Aleluia Amo merecendo o adoramento Aleluia 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 Amo merecendo o conhecimento Aleluia Amo merecendo o��ira Aleluia Amo merecendo o adoramento Aleluia 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 Vota Santo, todo poderoso Vota Santo, Deus de exercito na Vota Santo, majestoso potência Vota Santo, Deus da nossa abusão Vota Santo, Deus da reino, reino e ser Vota Santo, doi onde o meu coração Vota Santo, se vier e se vi todo o amor Vota Santo Vota Santo, Deus da reino, 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 re Nós que avisamos Aleluia 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 Foi nosso coração Aleluia O recebi Senhor Aleluia Nos estimamos Aleluia Nos está dando uma boa tividade Aleluia Traduziu portada em meu presenso Traduziu portada em meu presenso Aleluia Oh, meu presenso Aleluia 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 Todo poderoso botar mirar Aleluia 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 Amém.